E aí É de boa? Beleza, tio? Tira, 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 tira Perde, 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 perde Pera aí, deixa eu tirar uma foto aí, moleque, beleza? Tira aqui, vai, vai, vai. Sobrou na diagonal. Tamo junto, moleque. Boa ou não? Você é louco. O guardinho gostoso. E aí, viado? Já já eu encosto, moleque. Já já eu encosto. Vai ter, vai ter, vai ter. E aí, moleque, beleza? E aí, moleque, moleque? E aí, tio? Meu Deus do comando. Moleque, tá muito lotado. Não tapa no outro ali. Tá calor pra caralho. E aí, tio? Firmeza, moleque? Tá porra! Vamos só ver ali. Nossa, tá muito lotado, mano. Mano do céu. Onde que eu fui entrar, cuzão? No fluxo das universitárias, né, mano? Não esquece de se tá ligado. O maior fluxo do Brasil, caralho. Vai chegar em casa assim, ó. Piii! Eu quero passar! Vai aí, junta. Você brigou, ó. Cadê? Boa a minha. Buzina? Cadê? Tem buzina, tá com o que você quer. Bozina, bozina. Não tá funcionando, mano. Agora que eu descobri. Que merda, hein? Sabia não. Pub da Rolândia. Como que é o nome desse pub aí? Como que é o nome desse pub aí? Hã? Como que é o nome desse pub? Lero Lero. Deixa eu ver, deixa eu ver. Lero Lero. Lero Lero. Aí, ó. O pub Lero Lero. Lero Lero. Lá em Rolândia. Você vai ver esse cu lá. Um dia você consegue, amigo. Vai na festa. Um dia vai. Um dia eu consigo. Nossa, é isso a loira aqui, cuzão. Vai essas duas loiras aqui, mano. É loira pra caralho. Tem loira pra porra. Aí, firem. Aí, firem. E aí, moleque. Beleza? Vamos, foda. Vamos, foda. Vamos, foda. Vamos, foda. Vamos, foda. Mano, muito lotado, velho. E eu tô suando, hein. Ah, você é bichão mesmo, hein, doido? Mano, eu tô com a mão suando. Eu não tô conseguindo nem acelerar aqui no bagulho. Então... É, nóis. Mano, você é demais, mano. Tamo junto, tio. Tem polícia no final da rua? No final da rua? Ou descendo lá? Descendo. Ah, beleza. Molecada do céu. É nóis, é nóis. Eita, porra. Eita, porra. Tá caindo. Travou. Travou as rodas do bagulho. Mano, o sol na cara que é foda, tio. Mano, tá tentando aí. Tamo junto, tio. Tamo junto. Rapaziada. Que que é isso aqui, rapaziada? Travou, rapaziada. Travou, travando. O bagulho, tio. Cadê o segurança? Pensou? Faz um strike. Faz um strike, hein? Vai, vai, vai. É o funk da Xochota. Funk da sua via. Funk da sua universitária. Caralho, molecada. Que fluxo é esse, tio? Eu não vou parar de gravar, mano. Tá gravando ainda. O tempo tá rodando aqui na telinha da câmera? Tá, tá, tá. Você é foda, moleque. E aí, irmão? Beleza? Já vou lá comprar aquela bebida ali pra dar tela azul no bagulho, hein? E aí, ó. Beleza, irmão? Tamo junto. Gol. Gol. E aí, irmão? E aí, irmão? É. E aí, irmão? E aí, irmão? Tá, irmão? É nóis. Você tá forte, hein, jovem? Beleza, tio? É nóis. É nóis. Ah, não é, dacuzão! É selvagem? É. Nossa senhora. Já depois, 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 depois. Ô, Mike, corta o giro dessa porra! O mercado tá foda pra passar, hein, mano? O bagulho tá muito lotado, tio. Manda um salve lá e é nóis, essa porra! Tamo junto! Rapaz, esse rolê que eu já arrastei a mina na garupa, mandei ela descer. E nós cortando giros, caralho! E aí, moleque? Não desapareceu, viu? Ah, do caralho! Eu quero parar a moto agora, mano, tá quente! Dá um salve pro Thales aí! Thales Matos! Thales Matos, tamo junto! Já mandei! É nóis! Nossa Senhora, que calor da porra! Olha o vídeo do Snap que você tá gostando disso! Muito quente! Quanto tempo que tá de vídeo? 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 Olha aqui, porra! 21 minutos! É isso aí, galera! Vou terminar o vídeo por aqui, mano! Porque eu tenho que estacionar a moto, tá ligado? Já tá muito grande! É... Vou continuar na parte 2 pra vocês, tá ligado? E até o próximo vídeo, hein? Valeu! Fui!